Maldita, 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 maldita Tô começando aqui mais um vídeo para o nosso canal Já acordei cedo, já passei chapinha no meu cabelo Que eu hidratei ele ontem E fiz bolinho de chuva, ó Fica muito maravilhoso No bolinho de chuva eu coloquei leite condensado por cima Olha que maciez esse bolinho Aí tomei aqui com leite, café Agora eu vou ir lá no meu pai Hoje é aniversário da minha irmã E eu vou ver se a gente fizer alguma coisa lá Vou filmar para vocês Fechei a porta ali porque eu tô aguardando me buscarem, né? E é isso aí, gente Esse bolinho fica uma delícia Com leite condensado, se vocês quiserem a receitinha Eu posso aí tá passando para vocês essa receita, certo? Então, gente, um pouco de soluço Vamos lá para mais um dia Olá, gente, voltei aqui Fui lá no aniversário da minha irmã A gente não fez nada, não teve nada não Por isso que eu não mostrei nada para vocês Minha irmã comprou carne, a gente assou Só que não teve esse festinho, essas coisas Eu resolvi também não gravar Gente, aqui tá ficando muito calor A gente não... Ai, muito quente A gente quer ficar jogando água o tempo todo, né? Aí fica aparecendo no vídeo Molhada, não dá, né? Porque eu não posso ficar com o ar-condicionado o dia inteiro ligado Porque senão eu não vou aguentar apagar a luz Então, gente, cheguei em casa Tá? Hoje é outro dia, né? E fui ali no centro Agora eu tomei um banho, né? Agora eu vou dar uma organizada Aqui tem uma baguncinha Uma baguncinha boa Agora aqui vai ser meio-dia, né? E eu vou passar já a babosa Eu tô passando a babosa duas vezes por dia E meu rosto tá melhorando muito E vou passar de novo aqui a babosa E eu vou preparar agora, gente Vou dar só uma limpadinha na casa E vou preparar um pão Com recheio de salsicha, mussarela, tomate e orégano Que fica, olha, uma delícia E eu vou tá mostrando tudinho pra vocês Tá bom, gente? Isso aí Não vou hidratar meu cabelo hoje Amanhã também eu não vou hidratar Porque eu vou tá saindo Vou colocar umas roupinhas pra bater ali E vocês vão me acompanhando aí Vida de dona de casa, né, gente? Não é fácil, mas Temos que dar os nossos pulos, gente Fazer o quê? O que eu fiz com as pomadas não deram muito certo Por quê? Não é que não deu certo Comprei as pomadas, tudo Fez o resultado, gente, na hora Depois que acabou o tratamento Ficou uma semana linda a minha pele Mas aí voltou tudo de novo Então, pra mim, não funcionou E eu entrei num grupo no Face, né? Conversando com algumas meninas lá E lá me deram essa dica da babosa E eu tô passando, gente Essa babosa Menina, isso daí faz milagre Minha pele tá ficando maravilhosa E falo pra vocês Somente a babosa Quando eu passo Eu passo, eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço, tá bom? Depois Eu farei um café, ali Eu tenho que tomar Porque ninguém merece, né? Sem café, não Eu sou viciada no café, gente Gente, vou tomar aqui meu café Como eu falei pra vocês Eu só fiz o café e fui lavar a luz Porque me dá uma agonilha Fica olhando pra essas as ilhas Ontem à noite eu não lavei Vou tomar o café quentinho da hora Já tomei Já comi, né? De manhã Mas eu tomei suco de manhã agora Nessa hora, assim, nove horas Eu gosto de tomar um cafezinho preto Eu vou mostrar pra vocês Como que eu passo a babosa no meu rosto, gente Que vocês podem ver que tá limpando Não sei se vocês lembram Mas tava ficando umas manchinhas O meu problema, gente Não é tanto a acne Não tenho problema muito com acne Mas eu sou alérgica Como muitos de vocês Que me acompanham há muito tempo no canal Já sabem Que eu tive até problemas graves Sério Por conta do meu Da minha alergia Eu sou uma pessoa alérgica Né? Muitos de vocês sabem Que eu perdi, né? Essa visão aqui Eu até uma hora Vou tá falando pra vocês Sobre essas coisas e tal, né? Não sei se assuntos assim Mas isso daí vai ser no próximo vídeo Tudo por conta da minha alergia, gente Eu tenho alergia em excesso Entendeu? Então, minha pele tava prejudicando muito E eu recebi essa dica Como eu tava falando pra vocês Uma menina no Facebook Eu resolvi aderir essa dica E super tá funcionando E é muito simples, gente É só tirar a babinha da babosa E passar no rosto E vocês vão deixar secar No seu rosto Vai deixar por aproximadamente 40 minutos Pra que a pele venha absorver Todo o nutriente da babosa Que vocês vão amar, gente Vocês sabem que se não for bom Eu não dou dica Se eu falo pra vocês que é bom Porque é bom Vocês podem usar E podem vir aqui no comentário E falar Cristiane Realmente Não funcionou Se não funcionar Se funcionar Vocês vão dar o resultado Porque eu sei que vai funcionar Porque pra mim funcionou E não gasta, gente, nada Certo? Eu já vou aproveitar também, né? Já vou pra ir tratando meu cabelo Porque eu tô cuidando muito do meu cabelo E eu quero agradecer a cada um de vocês Que tá deixando suas dicas aí pra mim De cabelo E eu aderi várias das dicas que me deram E tá super funcionando O meu cabelo Eu estou arrumando Eu não tenho palavra pra agradecer a vocês Todos vocês, meus seguidores Eu amo vocês, gente Eu só não parei o canal ainda Porque eu não recebo no YouTube Não sei se vocês sabem Eu não recebo Ah, Cristiane Você tem o seu canal há seis anos Sim, gente Eu tenho Mas eu não recebo Porque meu canal não é monetizado E eu gravo vídeo assim Porque eu gosto É um hobby E não sei se eu vou chegar um dia a monetizar Mas olha aqui, gente Olha Como que tá ficando bonito meu cabelo Olha que eu tô pegando bastante sol Que eu tenho andado, né? E agora eu vou aproveitar e vou dar uma outra hidratada no meu cabelo Com banana e babosa, gente Olha aí A banana já tirei da geladeira Tá aqui já Vou passar no meu cabelo Já tem vídeo aí ensinando como que eu faço Essa hidratação poderosa de babosa Que vocês sabem que no dia que eu fui fazer a marquinha Meu cabelo voltou poroso Porque eu só tava muito quente 44 graus, gente Então eu precisei aí Fazer essa hidratação E é isso aí Finalizando aqui a minha comilanço da manhã Por último, meu chá, gente Aquele chá que vocês sabem que eu tô tomando da Acnus Não tem gosto de nada O que prevalece um pouquinho Que a gente pode sentir o sabor É da casca da laranja Mas é um chá bem gostosinho de se tomar Não tem gosto de nada Eu não gosto de nada, Marco Então agora eu vou preparar a nossa hidratação Já vou deixar no meu cabelo E vou passar a babosa no meu rosto E já vou aproveitar Enquanto age no meu cabelo e na minha pele Eu vou dar uma vasculada nessa casa Porque amanhã é um dia de faxina Gente, já tô aqui preparando Hoje eu vou estar hidratando Colocando aqui na minha receita Essa máscara aqui Ela é muito boa É da série Sparect, né? É a galinha L'Oreal Não é um creme barato, gente Mas assim, vocês vão estar usando O que vocês tiverem Eu gosto bastante dessa máscara E já tá só um pouquinho, gente Tá acabando Preciso comprar outra, né? Já coloquei canela em pó Coloquei uma colher de óleo de coco Coloquei também uma colher de vinagre de maçã Coloquei duas colheres de açúcar E coloquei também a banana, né? Então, gente Agora eu vou colocar uma folha de babosa E uma colher do nosso creme Abatei ele pra vocês verem Olha como que fica E o cheiro Meu Deus Que delícia esse cheiro Olha Consistência Fica assim mesmo, tá? Tá bem batidinho Não precisa tirar a casca da babosa A banana Fica um cheiro, gente Que vocês vão amar Muito maravilhoso E é a primeira vez que eu tô colocando canela Que eu estudei um pouco sobre a canela E você vai ver que elas têm ótimos benefícios aí do cabelo Vamos ver se você vai sentir diferença no meu efeito A banana O óleo de coco O açúcar A canela E o vinagre de maçã E o vinagre de maçã Eu já testei, né? E esse creme também é muito bom Então Agora eu vou passar ele por esse recipiente Fora que essa receita rende muito Dá pra você espaçar Em uns dois cabelos Você que tem salão Você pode fazer sem medo Que é uma hidratação porreta Principalmente pra quem tem cabelo assim Que é um dedo descolorido Fica muito ótimo Eu vou mostrar depois pra você o resultado desses aqui Porque esse daqui é um produto diferente Que eu tô falando pra você entender o tamanho Mas creio que é maravilhoso o resultado Porque eu já testei Sem esse produtinho Então Vocês sabem o que é bom apósito pra vocês Ele rende muito Muito E é muito bom Olha o tanto que deu E a maravilha que fica Agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo Anti-resíduo Eu lavo duas vezes E vou aplicar a máscara Gente Acabei de lavar meu rosto Eu lavei com sabonete de bebê Glicerinado Coloquei aqui a toquinha, né? Pra minha hidratação Aí E aí eu dou uma esfoliada assim, ó Com esse pente Que eu não tenho escovinha Só pra mesmo Pra deixar a pele assim Né? Agora Que a minha pele já tá seca Já lavei Eu vou Bater uma babosa E vou aplicar no meu rosto Eu vou deixar ela agir Enquanto eu faxino a minha casa Deixei aqui, ó Tô deixando Vou deixar ele até Porque é mais só que já são Vai ser meio dia E eu vou tá almoçando aqui, ó Vou mostrar pra vocês o meu almoço Que vai ser bem simples Coloquei aqui um pouquinho de arroz Carne Né? De panela Salada de alface Salada de rúcula E tomate Eu vou tomar também Um pouquinho de laranja Esse é o meu almoço Deus abençoe E é o nosso alimento Vou começar aqui Eu fiz uma carne de panela Gente, a carne tá até desmanchando Que delícia Só não gravei pra vocês Porque tem receita aqui no canal Tô fazendo Tá bem molinha Muito bom Ai, um suquinho de laranja natural É maravilhoso Esse aqui não tá escorrendo não, tá, gente? É a babosa que tá fazendo efeito Também terminou de almoçar aqui Vou tirar E já vou tirar o creme do meu cabelo também Já tá seco Bem sequinho Pessoal, já enxaguei meu cabelo Ó, ele ficou assim Dá pra me sentir que ele tá engrossando Porque a babosa, ela ajuda muito aí nessa parte, né? Agora, eu vou passar um leve E eu já tirei também a babosa do meu rosto E passei o protetor solar fator 50 Que eu uso, tá bom, gente? E vou tá usando agora Esse leve aqui, ó Pra poder tá secando meu cabelo E passando a chapinha Olha aí Essa marca aqui Tá muito calor, muito calor aqui E eu falei pra vocês que ia secar no secador Mas eu vou deixar meu cabelo secar assim mesmo Natural Porque não vai dar o calor Esse calor Tá muito quente, gente Mas dá pra vocês verem mais ou menos como que ficou Você percebe que até a raiz tem uma baixadinha Que tá bem alta Minha raiz tá com quatro dedos Não sei se eu mostrei pra vocês no começo Olha o brilho que dá Olha que só Mesmo passinho lindo Quenteei Eu vou esperar ele secar por inteiro Aí eu vou passar Vou tá passando a chapinha Mas ele super hidrata O brilho fica maravilhoso Não sei se vai dar pra captar certinho na câmera aí Mas fica muito maravilhoso o cabelo Sem contar com o cheiro, gente Nossa, muito bom Gente, o cabelo já secou De uma descansada Não passei chapinha ainda Deixei ele secar assim É uma naturalzinha Ficou, olha Olha o brilho que fica, gente Fica muito maravilhoso Não precisa você alisar seu cabelo Com essas químicas Coisaradas Você consegue sim E minha pele aí Só passei o protetor E já lavei a louça de uma limpada aqui na cozinha Porque pra mim fazer comida A cozinha tem que estar organizada Lavei todas as louças Aqui eu vou mostrar pra vocês O que eu vou fazer Tô com vontade de comer um macarrão alho Olha bem gostoso Eu vou tá preparando esse macarrão alho Olha Aqui eu já amassei o alho Aí eu coloquei O tempero sazão De carne Que vai ser acompanhamento carne Coloquei oito dentes de alho Margarina E um pouquinho De sal E também Uma pitada de chimichurri Tá bom, gente? Eu vou deixar ele saborizando aqui Eu gosto de fazer assim Porque ele fica mais saboroso Deixo uma hora antes aqui Aqui tem Essa panela aqui, gente A mosca tá voando Ainda bem que eu tampo tudo Nessa panela aqui Tem arroz E essa panela aqui Que eu acabei de socar um alho Coloquei um pouquinho de banha Que eu vou tá preparando A nossa carne E assim que a carne já estiver descongelada Eu vou mostrar pra vocês Eu vou temperar ela bem simples mesmo Não vou fazer com muito tempero não Eu quero uma comidinha bem simples mesmo Bem rápida E vou tá fazendo também uma saladinha Não sei se eu vou fritar a banana Mas se eu fritar Depois eu vou mostrar pra vocês O resultado do meu prato Aí como eu disse pra vocês Primeiro Eu faço faxina assim na minha casa Primeiro Eu vasculho toda a casa Um dia antes No outro dia Eu lavo toda ela Pra mim fica mais prático E eu acho mais fácil assim Porque Você limpar em cima Depois limpar embaixo Com aquela canseira Não Aí eu divido Fico por etapas O serviço E super compensa Eu acho Aqui gente É muito calor Coloquei a carne Vou dar uma selada Aqui já está A margarina Coloquei tomate Bastante alho Vou fazer Macarrão, alho e óleo Vou colocar margarina Tomate picadinho Dorei bem o alho Aí coloquei também Um paixei de chavão e carne Vou colocar aqui de chavão Eu quero tomar uma comidão Diferente hoje Eu já faço a farinha A carne é que já selou Eu gosto de ela assim Para dar uma selada Nela hoje Para ela pegar o sabor Do alho E também Para dar mais sabor A sua coxinha Que fica aqui Dê um sabor muito bom Agora eu vou colocar A água para cozinhar Carme dura Não dura Bom, pronto A minha janta Eu fiz macarrão, alho e óleo Carne de panela E arroz Eu coloquei pouquinho Porque vai ser Esse é a minha janta Não estou comendo muito Mais que nem eu comia antes Vocês viram que eu enchi o prato Ainda repetia as vezes Agora Que delícia Gente Muito bom Eu já tinha experimentado A carne antes Por isso que eu sei Que está uma delícia A carne O macarrão Esse macarrão É uma divina Muito gostoso Gente Muito bom Maravilha Faço esse macarrão Na casa de vocês Se vocês nunca fizeram Dessa maneira Somente com alho Margarina Ou manteiga Sazão E tomate picado Gente Fica muito gostoso Muito bom Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreva no meu canal Deixe seu like Comenta o que você achou Do vídeo Beijos Até o próximo vídeo Tchau, tchau